Fala galera, beleza? Tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de tutoriais. Nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando vocês a resolver um problema absurdo que tá acontecendo no GTA V, que não tá deixando ninguém jogar. Tô vendo muita gente falar desse problema, eu mesmo tô com ele, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quando a gente tenta abrir o GTA V, essa mensagem aqui, nada que você fizer vai adiantar. Eu já tentei até reinstalar o jogo, já fiz de tudo e não adianta, o jogo não abre. Eu descobri, no meio de pesquisas, eu achei num fórum a solução definitiva pra esse problema. E agora eu vou tá ensinando vocês um tutorial bem rápido e explicativo. Vamos lá, a gente vai abrir a pasta do nosso jogo. Como fazer isso? O meu é pela Steam. Nós vamos então abrir a Steam, Biblioteca, aí vamos vir aqui no GTA V, clicar nessa engrenagem, Propriedades, Ficheiros Instalados ou Arquivos de Jogo, qualquer coisa dessa, e Abrir Pasta. A gente abriu a pasta do GTA V. O que fazer agora? Tá vendo args.txt? Isso não devia tá aqui. Vamos então, deletar. E pronto. Agora eu vou abrir o jogo pra vocês. Bom, agora apareceu outro erro aqui. Carregamento bloqueado de arquivo. Eu vou abrir agora aqui o Rockstar Launcher. Vou vir aqui agora em Configurações e vai ter aqui Battle.Eye. Habilita o software anti-strapassa em jogos compatíveis. Eu vou desativar isso aqui. E agora eu vou abrir de novo o GTA. Dessa vez pelo próprio Launcher mesmo. Não é necessário, mas é só pra mostrar pra vocês. E é isso galera. Como vocês estão vendo, o jogo tá entrando. Não precisei fazer nada. Só de desmarcar essa opção e botar o jogo pra entrar, ele já entra sozinho. Espero que tenham gostado. Espero que resolva o problema de vocês. Compartilhem esse vídeo que é muito importante. Tem muita gente sofrendo do mesmo problema. É isso aí. Valeu e fui. Vem, vem. Vem. Amém.